Bem amigo da Red Sobre Punk, é isso aí, mudei de profissão, fiquei pobre, agora eu vou tentar mudar minha vida, entrevistador agora, mentira, 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 vai mano, pega a visão mano, vamos começar com a primeira pergunta Qual que é o gasto que você já teve numa noite que vocês falaram, mano, absurdo esse gasto? Eu? Mil reais? Como assim um absurdo? Só fala quanto você gastou, o máximo numa noite? O máximo? O máximo? O máximo? Já gastei 3 pontos com uma louca, 4 combos de Big Mac, e tu? Quanto gastou numa noite? O máximo? O máximo, chefe Só teve uma vez mesmo, chefe Eu acho que eu gastou 8 milhão Ah não, 8 milhão é fora 8 milhão não, 8 milhão, calma aí viado, calma aí irmão, o que que você comprou? O que que eu comprei? Fala Foi tipo uma barra da casa das espanhas que eu fui Ah, barra, 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 barra Caralho, viado, esse cara é quem e você? R$150 R$150 Ah não, R$150 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 Também ele só dá multa pra os outros pagarem tudo, pode ir pra isso mesmo Ó o Rian, tem amigo rico, não precisa gastar Vamos lá, quem mais viveu no Cruzeiro do Neymar na sua opinião? Eu, eu fiquei doidão, aí eu nem lembro das coisas que eu fiz, lembro que o Rian falou que eu subi no palco muito louco das ideias Fiquei loucão mesmo, tá? Porque eu só podia beber do dia 25 até o dia 31, fiquei loucão e é isso, acho que fui eu Quem mais viveu no Cruzeiro do Neymar na sua opinião? Eu não vivi, só fui lá fazer meu chumbe e aí vim embora, to tega E você, na sua opinião, quem foi que mais viveu no Cruzeiro do Neymar? Cris Cris, irmão, estava loucão, chegava a nós falando várias groselhas Groselha o que? Pra ter mó visão Na sua opinião, quem mais viveu no Cruzeiro do Neymar? Basquinha, o Basquinha estava felizão, o Cris estava felizão Só no final que eu não fiquei feliz, o Rian começou a brigar comigo, só isso Brigar com o Cruzeiro do Neymar Por qual valor você largaria a internet? Por qual valor? Nenhum Por qual valor você largaria a internet? Largaria não, tá louco, a internet mudou a minha vida Para de mentir, gordão Mano, papo reto, eu largaria Se me desse um valor da hora pra ficar suave com a minha família Qual valor? Não, pode mandar 500 milhões na minha conta e eu fico suave Bagulho é dinheiro, fama Fama, tá ligado, velho Nosso foco é o dinheiro Tá ligado Entendeu? E você? Por qual valor você largaria a internet? Ah, papo de um milhão também É, irmão Papo reto Fama Mas é tipo assim Tu nunca mais vai ter internet na tua vida? É Não pode dar o Instagram? Não Nenhum WhatsApp? Não, sumi É, vou ficar com a internet Não, pode me dar o meu dinheiro que eu vou embora E você? 100 milhão 100 milhão É, então 500 milhão É, isso mesmo Pra mim 500 milhão resolve Tá ligado? Ah não, você cai duro rapidinho No fundo, né Ele nunca ligou pra mídia Mas se o dinheiro tá dentro da mídia, vai entrar dentro dela e vai pegar o dinheiro todo Esse esquema é bom Esse esquema é bom Quem é o mais pau mandado? Não, não Só essa é a coisa Não, Uruan Quem é o mais pau mandado na sua opinião? Uruan Na sua opinião, quem é o cara mais pau mandado? Uruan Fala pra ele sair fora Que ele... A minha mulher vai ver se ele vai ficar feliz Ô, pega a visão Nós vai pra uma ilha deserta Só pode levar um objeto Que objeto você levaria numa revoada numa ilha deserta? Revoada? É Tu não ia, porque tu é casado? Eu não já nem... Não, você tinha que estar, irmão Não tem, né Porque se aí fosse as moedas virem em cima de mim Ia matar elas Ia matar os bichos pra comer É? É Eu sei que você ia comer, quer? Empiranha? Não, eu ia comer comida, velho Ei, Di Aê, e você? Amizinha E você, Uruan? Qual a pergunta mesmo, chefe? A pergunta é se você fosse pra uma ilha Tá ligado? Não Aí, tipo, nessa ilha aí era deserta E você tinha que levar só um objeto e lá ia ter uma revoada Só um objeto e lá ia ter uma revoada? Não Eu ia levar a minha mulher Mas a mulher não é objeto Tem que levar um objeto? É É É, mano Eu ia levar uma groca e minha Só uma groca e minha E você, Gordão? Que que você levaria pra uma ilha Aonde que lá nessa ilha iria ter uma revoada? Calma aí Não é segredo que o Gordão ia levar o cachorro Pô, comida, né, Rian? Pô Fala, porra Eu... Vai Eu levaria um tadalafila E você? Eu ia no tadalafila também Ô, ô, quem é mais mão de vaca do bonde? GH Quem é o mais mão de vaca do bonde? Como que é o GH, velho? Você acabou de falar pro Ian ontem que tudo que você pede me pagar eu pago Porra, velho Quem é o mais mão de vaca do bonde? Ah, mano, papo reto, na minha visão Gordinho da XJ nunca vi pagar o porra, né, Rian? Comecei aqui, né? Na minha opinião, o mais mão de vaca do bonde é o Gordão da XJ Gordão da XJ não chega com nenhuma inteira e tá contando pra caralho aqui, ó, tá? Na sua opinião, quem é o mais mão de vaca? Mano, de nós aqui, papo reto que mesmo não paga as paradas aqui sou eu, mano Ah, para de falar que nem carioca, você é paulista, seu gordo, sapato Pega a visão Pega a visão É porque, tipo, assim É, fala que nem paulista Comecei mal, eu fiz mal, né? Não, eu tô no respeito, mas respeita a tua história, claro, corre, tá maluco Mas, com todo respeito, bagulho nesse programa de história triste, não, senhor Mas eu fiz meu primeiro 100 mil aqui com os caras, mano Comecei a ganhar dinheiro agora, tá louco? Igual, pega a visão Ah, para de falar que nem carioca, viado Você é paulista, filha da puta Mano, os cara pegou uma casa aqui, dez dias, quatrocentos mil Quatrocento mil vai dar o quê? Cinquenta centavos? Ele não é o mão de vaca, o GH O mais mão de vaca é o gordão Aí, papo reto, você divide a conta ou paga sozinho? Pago sozinho Você divide a conta ou paga sozinho? Eu pago sozinho, mano Você vai para um jantar com uma novinha, certo? Você vai para um jantar, tipo, vamos supor Né, moleque? Você está no direct, fala o nome de uma famosa Que está no seu direct aí Posso falar? Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Não, papo reto Fala, fala Não, aí, imagina Tu não jantar romântico com o Junior Play Não é para cortar Se cortar, tá ligado Fala o nome de uma famosa aí que está no seu... Sueli Sueli, né? Tá bom, você divide a conta ou você paga a conta? Eu não pago a conta porque eu vou jantar lá no bololô, só deixando a conta do chefe Ah, eu também Nada de bololô, vai ter que pagar a conta lá também E você, você divide a conta ou paga, chefe? É Piro, papo reto Ele divide a conta Ele divide a conta Divide a conta, você é pilantra, Bianca Que isso, mano? Minha mulher também trabalha, chefe É É, mano, tipo assim Ó pro reto Caô, cara, claro que eu pago Ah, mentira Ele divide o bagulho e ele vai ficar feio Acho que ele faz ela pagar, né? E você? Eu pago, cara Depende da conta Se for uma conta daqui, tem que eu pagar, né? Mas no restaurante Ah, qual é? Dois, três mil eu pago Já é Agora, vamos lá aqui Você toparia ter um relacionamento aberto? Se não, o que você acha disso? Nem fudendo Aí, papo reto Vai chegar Eu acho mó Eu acho Mano, papo reto Não gosto nem de ficar pensando nesses bagulhos Como que o cara gosta de ver A mulher que ele pega Outro cara pegando Nada contra Mas esse bagulho aí pra mim Já é papo reto Não, você topar Calma aí, mano Deixa eu ser entrevistador, mano Vamos lá Você toparia ser um relacionamento aberto? Se você não toparia O que que você acha de quem topa? Não toparia que a gente topa pra mim É um vacilão Tá louco, velho? Como que a mulher que eu pego vai dar pra outro, filho? Eu já mato, cuzão E você, mano? Não, eu não gosto nem de responder essas perguntas, bagulho, pô Mano, mas tem que responder Não, mano Nós é homem não gosta nem, pô Qual é, mano? Bagulho isso daí pra nós, pô É, então Oruan Oruan já sabe, né? Oruan já ia mandar subir a penha E aí, e você? Ah, papo reto, irmão Zoar essa cita aí, né, cuzão Maior falta de respeito Não, eu vou aceitar, Gordão Gordão, sem aceitar Sem aceitar Alguém chama meu Uber aí, mano Não mexe Ó, me respeita, eu sou homem, irmão Tá doido? Imagina, pô Minha esposa lá, pá Minha namorada Pô, pô Pô Pô, é de carioca, seu gordo safado Fala que nem paulista Imagina, cuzão Err Ô, mano, cê fala de mim Vc fala igual ao carioca também Quando eu tá com os caras É, de mim mesmo, mano Ué, não é porque eu tô forçando É porque é automático Se eu tivesse com mineira aqui Ii falam mineirense Se eu tivesse com baiano Ii falam igual baiano Aí, aí, aí Aqui quanto tempo cê aguenta transando? Quinta segundos 30 segundos 30 segundos Quanto tempo? Com todo respeito, Gordinho Duas horas, três horas Quanto tempo você aguentando É girão, baladrão Agora é sério, quanto tempo você aguentando O ato aí, irmão? Que ato, mano Que ato, mano Quanto tempo você aguentando transando, mano? Mano, papo reto Quer que eu dê o papo reto? Papo reto Mano, não gostou porque eu não quis Não entendi Não gostou porque eu não quis, mano Não gostou, já é Eu aguentei, não sei É mentira Calma, é Me filma, me filma Quanto tempo você aguentando transando, gordão da tijota? Quanto tempo você aguentando transando, gordão da tijota? Quanto tempo você aguentando? Vai, fala Desembute Pô Que delícia Tá passando mal Não dá nem tempo de tirar a tijota, irmão O pai é uma máquina, filho Máquina de contagem É duas horas É duas horas dormindo Na minha opinião, depois que inventaram, tá dando a fila, filho Você aguenta a maior cota Na sua opinião, quem faz a melhor revoada? Ah, pergunta de tonto, né, meu? O Rian, filho O Rian, filho Na sua opinião? É, não tem como, né, pai? Você já foi numa revoada? Não, mas você, os caras me falam, gordão Na sua opinião Não, deixa eu falar Eu nunca fui, não Mas o gordão falou que você levou ele uma vez Que você colocou ele pra É comer, eu acho que Calma aí, calma aí, filho Mas ele falou que ele paga a sua revoada Mano, na sua opinião, quem faz a melhor revoada? Tipo assim, chefe Vou falar dos amigos do Rian, né? Eu acho que é o Orochi ou o PZ Mas eu acho que é o Orochi Mano Ou é o PZ Mano, o Pose, o Pose, bota pra foder Eu já fui na casa lá do Pose lá, viado Bagulho doido, velho O PZ Mas igual você não dá, não O PZ Não, mano, eu sou entrevistador, mano E você? Mas igual você não dá, cuzão Só foi, cara Tá louco? Ô, pai, você tinha 50 minas pra 10 caras, louco O bagulho é revoada mesmo, cuzão Mas valeu o que você fez agora Tá louco, cuzão As minas tudo Pernada Bagulho louco, cuzão Mas você quebrou alguma? Lógico, cuzão A morenona lá O que você falou? A primeira coisa que você falou quando ela chegou no quarto Meu Deus, eu fiquei com uma vergonha Não, mas você falou o que? Nada Não tinha que falar nada, pai Era só Pessoal, eu levantei a barriguinha, cuzão Que macho Não tinha que fazer, não, pai Era um pouco aí Mano, era muita mulher, parça Muita mulher, parça Se eu quisesse comer 10, eu comia 10 O meu tio não sabe brincar Papo é, cuzão Você pegou quantas? Você tá louco, mano Eu peguei só um Um milho, um milho Um milho Um milho Um milho Ele comeu a anã, ele Tá louco? Vai arrastar o bagulho? Eu pus logo a anã pra mamãe em pé, parça É isso, rapaziada Esse foi o quadro aqui, certo? Com os amigos Com os parceiros E é isso Certo, rapaziada? Tamo junto Curtiu o vídeo? Dá um like E dá um like E dá um like É nóis É nóis É nóis